Juntos somos fortes, Deus nos elegeu Este é nosso compromisso, partilhar o amor de Cristo A nossa vocação, completarmos a missão Sempre em comunhão, vamos vencer Juntos somos fortes, fortes no amor Fortes na missão, fortes em Deus Juntos somos fortes, fortes no amor Fortes na missão, fortes em Deus Levando a esperança, a paz e o amor E pregando a palavra de Deus Somos escolhidos, capacitados E vencemos o maligno Juntos somos fortes, fortes no amor Fortes na missão, fortes em Deus Juntos somos fortes, fortes no amor Fortes na missão, fortes em Deus Fortes na missão, fortes em Deus Fortes na missão, fortes em Deus Fortes na missão, fortes em Deus